É isso aí galera, tá começando mais um vídeo aqui, o vídeo dessa chuva maravilhosa que caiu aqui hoje à tarde. Curte aí, esse vídeo aí ficou muito, muito show. Eu quero que vocês curtam e deixem muito like, deixem muita curtida aí mesmo. Comente galera, comente aí. Se choveu também aí na sua rua, manda pra nós aí. Falou, sumiu! Se choveu também. Se choveu também. Se choveu também. Se choveu também. E aí Se choveu também. 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 Obrigado.